Quando eu vinha, quando eu estudava aqui no sítio de Santo Antônio, quando eu era pequeno, a gente, todo dia que vinha pra aula, a gente parava aqui pra poder tirar pitomba desse pé. Depois de mais de 20 anos, tô eu aqui de volta, tirando pitomba. O pézinho de pitomba que eu tirava quando era criança. Olha aí, que maravilha, maravilha. Tô aqui nesse lugar maravilhoso, que eu amo, que eu gosto demais. Casa aqui da minha tia Maria, sítio de Santo Antônio e Cor. Tem uma coisa, eu fico feliz demais, viu, quando chega aqui. Quando chega aqui que vejo todo mundo feliz. Tia na casinha dela, tá aí tudo plantadozinha, as plantas. Eita, Deus maravilhoso. Antigamente morava na casinha ré. Toda destouradazinha, agora Deus abençoa ela, tem a casinha dela. Tem o terreninho dela aqui. Deus é perfeito, viu, negado? Deus é maravilhoso. Para, galera, tomar banho aqui no sítio de Santo Antônio. Filma aí, Gil, só. Filma aí, Gil, vai aí. Olha, vamos pra banho, macho. Vai comer, dá. Vai, vem aí, pra nós ver, pra vocês saberem. Eu não sei que tá aí, né, que chama de Ceará. Ali, no fundo, eu pulava o mortal. Naquela, de cá, né, cara? Vai, tá aí, tá aí, vai. Vai dar o cabuleiro aí. Tá aí, tá aí, vai. Vamos, né? Bora, bora, turma, boa. Nossa parada hoje é aqui no sítio de Santo Antônio e Cor. Ó, manda um banhozinho aqui no rio. Olha aí. Coisa bonita que a lua já tá saindo lá atrás, a lua, a lua. Olha, a lua. Pula, mano. Vai, mano. Rapaz, eu pulo lá, mano. Vai, se dá mais. Vai, pula o meio de frente. Pula o meio de frente, cara. Vai, bota o meio de frente, cara. Vamos, vamos, sabe, pular, viu? Olha, galera, já pesquei demais esses bichinhos, quando era pequeno, pra comer, viu? A gente fazia o caldozinho, era bom demais. Hoje em dia, ninguém quer mais, né? Antigamente, a gente pescava porque tinha fome. Soltar o bichinho. Ei, Juninho. Pode cortar, que eu não vou. Não vou correr, não. Então, que a gente tem que cojar pra bota. Tem que cuidar com o meu avô. Quando eu era pequeno, eu comia muita mutamba, era como... Rapaz, nós fomos pegar uma mutamba lá no pé, lá, rapaz. A gente comia, hein? Nós não tinha nada. Eu era com fome. Mas tu tava pior do que nós, macho. Tu não deixou nós catar a mutamba fazer jeito nenhum, sabe? Vendo mutamba, juar, o que mais? Mutamba. Não, mutamba cedo. Mutamba cedo, mutamba cedo. Vilaram, viraram, viraram. Vilaram, viraram. Vilaram, viraram. Vilaram, viraram. Vilaram, viraram. Mas o pessoal diz que é mentira. Que o carro... Mentira, não. Eu não tô pra provar. Eu tô com 62 anos. E eu não me dei pra ganhar dinheiro. Então... Não, não. Se achar uma mulher bonita, de cara bonita. Se eu dizer que ela é feira, ela é feira também.